A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Sentimos dor, mas não a sua ausência. Antes dor de perna que dor de coração. Amor é dor que desatina sem doer. Todas essas frases têm um sentimento em comum, a dor. E é isso que nós vamos ver na videoaula de hoje. Solta a vinheta aí! E aí, tripulantes do Nave, tudo bem? Hoje, nesse vídeo do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar sobre dor, que é um dos sentimentos mais primitivos que nós conhecemos. A anestesia em si surgiu para evitar a dor. Inclusive, a gente conversou um pouco sobre isso na primeira videoaula sobre a história da anestesia. Sugiro que quem não assistiu o vídeo, dá uma conferida lá depois. Retratar a dor é muito complicado. Esse tiozão aqui, do além, ele virou um meme relacionado à dor. Coitado, nem dor ele estava sentindo na hora. O que podemos falar dessas duas figuras aqui? Elas são da mesma espécie, inclusive da nossa. Mas a gente sabe que os orientais, historicamente, demonstram menos dor do que os latinos, por exemplo. Eu que sou metade baiano, metade italiano, eu sou uma pessoa bem calma, bem tranquila. Eu não expresso quase dor. Lido bem com essa situação. Eu só não gosto de agulha. Ah, miserável! Ah, que mato! Ah, ô Francisco! E o que a gente pode falar dessas duas raças? Uma foi desenvolvida para ser um cão de guarda e a outra para ser um bibelô. Será que elas sentem dor de modo diferente ou elas expressam a dor de modo diferente? E se a gente comparar um cão com um gato? Ou um gato com um equino? Ou um equino com um bovino? Ah não, professor! Bovino é resistente à dor. Tá de brincadeira, né? Isso não tem o mínimo cabimento. Na verdade, o grande problema é nós entendermos quais são as expressões relativas à dor dessa espécie. E as aves? E os répteis? Ah não, répteis é demais! Meu velho, vamos parar com isso. Todos os animais sentem dor. O problema é que a gente tem que achar um mecanismo para identificar isso. Bom, mas antes da gente falar um pouco sobre o reconhecimento da dor, nós vamos tentar entender um pouco como que ela funciona. A dor, ela não tem só a função de fazer o indivíduo sofrer. Ela também tem a função de proteção. Obviamente, se eu sinto dor, eu vou evitar fazer alguma coisa que pode me lesionar. Outra característica interessante da dor é a organização social. Historicamente, ela é bem interessante nesse aspecto. E por fim, ela é um aprendizado. Quem aqui não foi criança e já meteu o dedo na tomada ou já meteu o dedo no fogo? Então, é mais interessante a gente entender que nós temos a dor fisiológica e a dor patológica. Em relação à anatomofisiologia da dor, nós temos que lembrar de três fibras. As fibras A-beta são responsáveis de levar a sensação de tato e pressão da periferia para o sistema nervoso central. Já as fibras A-delta e C são responsáveis por levar o estímulo lesivo da periferia para o sistema nervoso central. Então, de um lado a gente tem fibra que leva a sensação inócua, e do outro lado nós temos fibras que levam a sensação dolorosa. Por que isso é importante? Como a gente pode ver nessa figura, a sensação que ocorre na periferia segue um caminho até o cérebro. A primeira fase é a transdução, onde acontece a transformação do estímulo mecânico, térmico ou químico para elétrico. Depois disso, as fibras aferentes levam esse estímulo elétrico até a medula espinhal. Essa é a fase de transmissão. Na medula espinhal nós temos a fase de modulação, onde o estímulo pode ser exacerbado ou inibido. Depende da situação. E por fim, nós temos a percepção, que é a hora que o estímulo chega no cérebro. Bom, então a depender do estímulo, isso pode ser só uma sensação inócua de tato, por exemplo, ou um estímulo lesivo, como um corte ou um coice, por exemplo. Ui! Nossa Senhora! Então a gente pode ver nessa figura bem isso. De um lado, as fibras A-beta, que tem mecanorreceptores, elas levam a sensação inócua para o cérebro. E de um outro lado, nós temos as fibras A-delta e C, que tem no-receptores, que levam a sensação de dor. Por que isso é importante? Porque tem alguns conceitos relativos à dor, que nós temos que entender o que está acontecendo com essas fibras, para saber se está acontecendo uma coisa ou outra. Então vamos lá. Um exemplo bem interessante que a gente dá é a unha encravada. Então ali na unha encravada, houve uma lesão tessidual e teve o desenvolvimento de um processo inflamatório. Então todos aqueles subprodutos da inflamação, prostaciclinas, prostaglandinas, estamina e tudo mais, eles vão sensibilizando aquela área. E aí o que acontece? Essas fibras, de repente, diminuem o limiar de excitabilidade delas. Então um estímulo antes, que precisava ser um pouco maior para que elas desencadeassem o processo a levar até o cérebro, passa a ser um pouco menor. Isso tem um nome. Hiperalgesia. Nós temos a hiperalgesia primária, que é basicamente na região da lesão, e a hiperalgesia secundária, que é na periferia da lesão. O problema é que aquilo vai se perpetuando. Então acontece uma retroalimentação desse processo. Quanto mais dói, mais dolorido fica, mais produção de subprodutos da inflamação são liberados, e aí essa dor começa a ficar mais exacerbada. Em um dado momento, as fibras abertas, que não são responsáveis por carrear a dor para o sistema nervoso central, começam a carrear isso. E isso tem nome. Alodinia. Ou seja, uma sensação que não é dolorosa anteriormente, passa a ser agora. Por que é importante a gente entender tudo isso? Porque nós temos que mitigar a dor antes dela acontecer ou logo no começo. Com isso, a gente consegue evitar a hiperalgesia e alodinia. É o famoso ditado, antes prevenir do que remediar. Se a gente focar basicamente em dor pós-cirúrgica, os estudos vêm demonstrando que se nós conseguirmos travar a dor nas primeiras 24, 36 horas, esse paciente praticamente não sente dor mais depois disso. Obviamente que depende muito do procedimento cirúrgico. Agora, se ela não for adequadamente tratada, ela pode se perpetuar por um bom tempo. A dor pode ser caracterizada pelo tempo. Nesse caso, nós temos a dor aguda, que geralmente dura no máximo 7 dias. Ela é decorrente de processos abruptos, cirúrgicos ou uma pancada, por exemplo. E ela é localizada e bem responsiva a medicamento. Bom, como a gente falou, se o tratamento dessa dor não for muito bem feito, ela acaba se estendendo. E aí, vulgarmente, a gente fala que é a dor subaguda, ainda que os livros-textos não aceitem isso. Geralmente, dores com 15, 20 dias. E elas acabam tendo aquela conformação de hiperalgesia e alodinia. Bom, a dor crônica já é bem complicada. Geralmente está associada a dores com mais do que 3 meses. Ela é difusa, inespecífica. Dificilmente a gente consegue identificá-la e o tratamento não é fácil. Os medicamentos que a gente usa corriqueiramente em dor aguda, eles não funcionam muito bem na dor crônica. Ela geralmente está associada a pacientes oncológicos, osteoartrite ou lesões nervosas. Um outro jeito de categorizar a dor é falando se ela é dor somática ou visceral. A dor somática geralmente está relacionada à dor na pele, nos ossos, nas extremidades em geral. Ela é bem localizada e, por conta disso, ela é mais fácil de tratar. Bom, a dor visceral já envolve ou dor torácica, ou abdominal, ou até pélvica. Geralmente é uma dor difusa e que a gente não consegue determinar muito bem. Aqui vale um destaque interessante. A dor somática é mais fácil de ser determinada, porque 90% das fibras A, delta e C estão localizadas na periferia. Então elas representam uma pequena parte do dermátomo, por exemplo. No caso das vísceras, nós temos basicamente 10% dessas fibras atuando. E como elas são poucas, elas têm que inervar uma região muito grande. E aí fica difícil da gente reconhecer o que está acontecendo. Bom, por fim, nós temos a dor neuropática, que geralmente está relacionada à amputação, à quimioterapia ou lesão química de nervos. A dor neuropática é complicada porque envolve alterações periféricas e centrais. E geralmente ela caminha para a dor crônica. A sensação é de formigamento, queimação, ferroadas, agulhadas. E é bem difícil de tratar. Bom, parece tudo muito fácil, muito bonito, né, explicando. Mas como é que nós vamos reconhecer dor no animal? Bom, até o século XVII, o pensamento que tinha era que os animais não tinham dor. Hoje não, né? Era um modelo meio cartesiano de ser. Então, para eles, eles faziam qualquer coisa nos animais. Abriam, inclusive, para o pessoal da medicina aprender como é que funcionava o corpo humano. Meio doido, porque eles extrapolavam o que eles faziam nos animais no humano. Mas para eles, os animais não tinham dor, não. Bom, no início do século XX, nós já começamos a ter uma visão um pouco mais de evolucionismo. Ou seja, uma visão antropomófica. Bom, o que acontece? A gente tenta entender a dor que o animal está sentindo como se fosse a nossa. Eu não sei, sinceramente, se essa relação é a mesma. Mas, como anestesista, eu prefiro entender que se aquela situação é dolorosa para mim, ela também vai ser para o animal. Então, na dúvida, é interessante que a gente se coloque no lugar do paciente. Bom, mas também nós podemos colocar algumas métricas para facilitar esse processo. Existem algumas escalas simples para avaliar a dor e outras bem mais complexas. Mas, independente das escalas, uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que os parâmetros fisiológicos praticamente não têm função na avaliação da dor. O negócio é muito mais comportamental. Bom, a primeira escala, que é a mais simples de todas, é a escala analógica visual. Ela é muito fácil de ser aplicada, porque é só a gente traçar uma linha de 10 centímetros no papel, onde o zero é o animal sem dor e 10 é a dor mais intensa possível. E aí, o cidadão que está avaliando faz um traço no meio dessa linha, onde ele achar que é conveniente. Nós seguimos uma base que animais que ganham mais de 30% nessa escala, eles precisam de tratamento antálgico. Bom, essa escala pode ser usada para qualquer paciente, ela é bem tranquila de usar, ela é bem simples. E talvez por essa simplicidade, ela pode não retratar muito bem o que está acontecendo. Para tentar diminuir um pouco esse viés aí, a Universidade do Colorado desenvolveu duas escalas bem bonitinhas, eu gosto bastante, para cães e para gatos, que a gente pode ver nessas duas figuras, que relacionam comportamento, a palpação à região dolorida e até a posição do corpo. Bom, vale lembrar que essas duas escalas, tanto a escala analógica visual, que a gente chama de VAS também, que é a sigla em inglês, e essas duas escalas que eu mostrei para vocês aí da Universidade do Colorado, elas têm uma aplicação mais clínica, né? Mais ali para a gente ver o animal já fazer o tratamento analgésico de acordo com como o animal está. Em situações de experimento, o negócio muda de figura. Nós temos que ter escalas um pouco mais sensíveis e, de preferência, validadas. Bom, nesse sentido, em cães nós temos a escala de Glasgow e a de Glasgow simplificada, e em gatos nós temos a escala de Botucatu. Elas são extremamente interessantes e até um pouco complexas. Se a gente for pensar isso numa situação clínica, fica um pouco difícil de ser utilizadas, mas numa situação experimental e científica é elas que devem ser utilizadas. Bom, em equínos nós podemos destacar três escalas atualmente. A primeira é a de Bussieres, que está mais relacionada a situações de ortopedia. A outra é a escala de Sutton, que está relacionada mais a dores abdominais. E, recentemente, nós temos a escala facial de Dallacosta. Essa escala é bem interessante porque ela avalia apenas a expressão facial do animal. Vale destacar que esse estudo de Dallacosta foi feito em animais submetidos à orquiectomia. Bom, em ruminantes o negócio está um pouco mais atrasado, né? Para ovinos nós temos a escala facial de Maclinan, e para bovinos, principalmente zebus, nós temos recentemente publicado a escala de Botucatu. Atualmente, o foco está sendo um pouco nas escalas faciais. Então, se a gente olhar na literatura, nós temos escalas para coelho, para ratos, para outros animais também. Na verdade, se a gente começar a vasculhar, toda a escala tem sua fragilidade. O que eu recomendo a vocês é utilizar uma escala que seja adequada para a sua situação. Se você estiver numa clínica, você não pode usar escalas muito complexas. Agora, se você estiver fazendo um experimento, as escalas devem ser validadas ou, de preferência, bem utilizadas pelo meio científico. Existem também escalas para reconhecimento de hidrocrônica. Obviamente que elas estão um pouco mais desenvolvidas em pequenos animais do que em grandes animais. Eu sugiro vocês consultarem a descrição do vídeo, que tem todas as referências de escala aqui na descrição. Depois vocês podem consultar com calma. Bom, em relação ao tratamento, nós vamos focar um pouco mais na dor aguda e pós-operatória, ok? Só para dar sequência nas aulas. Não que a dor crônica não tenha importância, não é isso. Mas lá na frente a gente conversa um pouco mais sobre ela. Nós seguimos basicamente três patamares de tratamento para dor. Então a gente acaba seguindo um degrau de intensidade de tratamentos. Para dor pós-operatória leve, como por exemplo, dermorrafia ou até orquiectomia, nós utilizamos anti-inflamatórios e adjuvantes analgésicos. Para dores moderadas, como por exemplo, OSH eletiva ou remoção de tumor superficial, nós utilizamos opióides parciais, anti-inflamatórios e adjuvantes. No caso de dores intensas, como por exemplo, ortopedia, toracotomia e laparotomias exploratórias, nós utilizamos opióides potentes, como os opióides agonistas totais, os anti-inflamatórios e os adjuvantes. Obviamente que o tratamento não deve ser um padrão em uma receita de bolo. A gente deve entender o caso cirúrgico, o paciente em questão e como que está evoluindo a dor. Então com isso, as próximas três videoaulas vão abordar os anti-inflamatórios, os opióides e os adjuvantes analgésicos. Com conclusão dessa videoaula, nós temos que a fisiologia da dor é dinâmica e a dor pode se perpetuar se não for bem tratada. Todos os animais merecem tratamento analgésico adequado, independente da espécie. Para isso, a familiaridade com a espécie em questão é fundamental, a fim de facilitar o reconhecimento da dor naquele paciente. Na literatura, há diversas escalas que podem nos orientar no reconhecimento da dor. O tratamento da dor deve ser adequado ao procedimento, paciente e intensidade da dor, geralmente baseado em anti-inflamatórios, adjuvantes analgésicos e opióides. E aí pessoal, gostaram dessa videoaula? Eu espero que sim, particularmente porque esse assunto me agrada bastante. Convido todo mundo a colocar algum comentário aqui sobre o vídeo, dúvidas, sugestões, elogios ou críticas, para que a gente possa interagir melhor, ok? Lembrem-se que as próximas videoaulas vão continuar sobre esse assunto de dor e analgesia. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva também, curta, compartilhe, que é muito importante para a gente. Nos vemos na próxima videoaula. Grande abraço e até breve. Nos vemos na próxima videoaula. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço e até breve. Por terreno final! Não. As aulas vão ser sobre esse assunto... Como é que está essa altura? Opa! Fazer uma resposta. Fala? É, sabe. Irrível! Grande abraço e até breve. Agora deu certo. Um fuerte bebida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí